Eu cheguei no piseiro com o meu sol ligado lá no quiosque Só vi as novinhas lá na frente Elas ficou doida Ebolando até o chão A gente deu um rolê de amaroque Depois a gente foi beber um uísque Lá no quiosque só tinha forró Dos top E a galera tá animada Esse sim faz a festa Chama na pegada, chama na pegada Eu cheguei no piseiro com o meu sol ligado lá no quiosque Só vi as novinhas lá na frente Elas ficou doida Ebolando até o chão A gente deu um rolê de amaroque Depois a gente foi beber um uísque Lá no quiosque só tinha forró Dos top E a galera tá animada Valeu Cê tá doida, hein, menina? Vamos embora Chama, vai, vai, vai Oh, tá começando Agora o seu foneiro E tecladista Chama aí pra mim, por favor Vai, vai, vai Aô, mole Aô, mole Se você entrar no meu barco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você entrar no meu barco Eu vou te arrepiar Para se acabar De fogo não nego Também não arrego Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Se acabar, meu bem Chama, meu rabirão Oh, rei, rei, rei Vou deixar de marcar Oh, oh, oh No seu coração De quando livrar Vambora, vem me procurar Oh, capricharigo Diga o que sente Essa noite vai Entre as nossas mentes Se você entrar no meu barco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você lutar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se acabar Que povo não arrego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vou deixar de marcar Vou deixar de marcar Oh, oh, oh O couro vai comer O couro vai comer Se você lutar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar De pouco nós nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Se acabar, meu bem Chora, radiola Aô, tecladista! Esse chama, viu? Valeu, meu parceiro! Aô, potência! E tome, tome! Eita, trechona! Barão do forró Assim, ó Primeiramente, guarde suas armas Vai me machucar tanto, suas palavras Eu tô querendo uma conversa simplesada Sendo esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pata e não tem bebida Uh, 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 uh Vou ser tão alto, tô atacando E isso dá um beijo, teu troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se esgasse procurando corte São dois corações e disputando quem é o mais forte Esse sim faz a festa Primeiramente guarde suas armas Já me machucou tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem padeia, não tem bebida Você corre vai me atacando e eu sou tão beijo, tão drogo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se esgasse procurando corte São dois corações e disputando quem é o mais forte Você corre vai me atacando e eu sou tão beijo, tão drogo Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se esgasse procurando corte São dois corações e disputando quem é o mais forte Eu quero ver a poeira sobe Essa é a tua paixão Segunda de manhã nada é diferente Despertado do mal acordando a gente Você que não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra contar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar o calendário Todo dia com você é feriado Só não quero parecer exagerado Só acho que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Imprensa ou vazio, tô descontando Seria ser a dona do hit do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Potência no Brasil, tô descontando Seria ser a dona do hit do ano Pai! Aô! Potência! Você tá do... Segunda de manhã nada é diferente Despertado do mal acordando a gente Você que não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra contar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar o calendário Todo dia com você é feriado Só não quero parecer exagerado Só acho que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô descontando Seria ser a dona do hit do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô descontando Seria ser a dona do hit do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô descontando Seria ser a dona do hit do ano Você tá doido, hein, menino? Vamos se bora Chama! Chama na pegada Chama na pegada Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombrasa pra gente tomar Eu tô hoje esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na marca amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia Chama o bar com você ou com a polícia O sol saiu do bar com você e eu com a polícia Olha o piseiro do bé É pra tocar o paredão Ela balança rada, ela mexe o bumbum Ela balança rada, ela mexe o bumbum Ela balança rada, ela quer bumbum Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Ela balança rada, ela mexe o bumbum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Ela balança rada, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Bum, 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 bum Ela balança rada, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Bum, 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 bum Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Bum, 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 bum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Bum, 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 bum Ela balança rada, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança rada, ela quebra o bumbum Bum, 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 bum Ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura em nossa cama Fala, 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 fala O menino estourou, então vamos tomar um A nega já tá chegando, os paredes eu já tô tocando O menino estourou, então vamos tomar um A nega já tá chegando, os paredes eu já tô tocando Tudo gaiata, toda a minha celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Chamada, pegada A nega já tá chegando O menino estourou, então vamos tomar um A nega já tá chegando, os paredes eu já tô tocando O menino estourou, então vamos tomar um A nega já tá chegando, os paredes eu já tô tocando Tudo gaiata, toda a minha celular vriba Eu falo, o que é isso? O menino estourou, então vamos tomar um Respeita, menino Chama! Valeu! Cê tá doido, menino? Assim ó, barulho do fogo Cê tá achando que eu sou chiclete, matiga agora e depois esquece O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cê tá doido, menino? Assim ó, você tá achando que eu sou chiclete, matiga agora e depois esquece Outro não me merece Mas o jogo virou Tô repetendo a situação E queimando os colheres, o farro, o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Oi, se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Valeu! Cê tá doido, hein, menino? Chama! Barão do forró Vamos, cê, vai! É pra tocar no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convidar as meninas pra ficar no rabo, então Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convidar as meninas pra ficar no rabo, então Perdi a atenção, não vinha, nunca vou dizer Perdi a atenção, não vinha, nunca vou falar Quica, 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 vai com o bobo no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bobo no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Esse sim faz a festa Chama no piso Chama caiteiro Chegou o fim de semana, vou ligar o paridão Convidar as meninas pra calcar o vetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paridão Convidar as meninas pra calcar o vetão Preste atenção, não vinha no que eu vou dizer Preste atenção, não vinha no que eu vou falar Chica, 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 vai com o bombom no chão Chica, 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 com a mão no paridão Chica, 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 vai com o bombom no chão Chica, 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 com a mão no paridão Chica, 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 com a mão no paridão Kicka, 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 vai com o bolo no chão Kicka, 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 com a mão no paredão Valeu! Tchau, tchau O final de semana já começa a imaginar Sai com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Tentar coladinho, fujador bem animado Tentar coladinho, fujador bem animado Tentar coladinho, fujador bem animado